Engana-se quem pensa que quem se esconde atrás de contas fake ou da própria rede social para cometer injúrias, ameaças e crimes de racismo e LGBTfobia na internet está longe do radar da polícia. São inúmeros os casos de pessoas que usaram a internet para atacar de forma criminosa outras pessoas e mesmo no anonimato foram encontradas pelas autoridades. Recentemente, o homem que ameaçou o árbitro Igor Benevenuto, que apitou o Cruzeiro e Atlético no mês passado, foi identificado pela polícia. E recentemente, a equipe da Mineira e ex-BBB Natália Deodato procurou a polícia de Minas após receber mensagens de injúria racial na internet. O delegado Renato Nunes Guimarães, chefe da Divisão Especializada de Investigação aos Crimes Cibernéticos, diz que quem faz injúrias, ameaças, racismo e coisas do tipo na internet pode ser rastreado. A polícia civil, ela sempre está aperfeiçoando as técnicas investigativas. E o crime cibernético, ele deixa rastros no ambiente computacional, que isso o torna passível de chegar até os responsáveis. A gente percebe também alguns crimes que, apesar de serem coisas graves, não envolvem pessoas adultas. A gente vê que, às vezes, tem muita adolescente, muita criança que está na internet e cometendo crimes, conforme o senhor já disse, dessa proporção, dessa magnitude. Muda alguma coisa? A legislação, ela coloca alguém à frente disso? Seriam os pais? Normalmente, o que muda quando é com criança? Quando o adolescente, ele é tido como o autor, a gente aplica o Código de... O Estatuto da Criança e Adolescente. E, na realidade, um crime que, no caso, vamos supor, um crime de ameaça, no caso de adolescente, ele seria um autor de ato infracional análogo ao crime de ameaça. A gente pode dizer que, no caso de criança e adolescente, muitos desses crimes na internet têm sido ultimamente praticados por essa galera que é bem jovem, que a gente acha que, às vezes, não tem condição de fazer algo muito aprofundado na internet, mas tem provado, ao contrário, que tem tido condições grandes para conseguir cometer crime e tentar se esconder atrás da tela do computador? Sim, hoje você tem uma diminuição aí na faixa etária das pessoas que utilizam efetivamente a internet e há casos de investigações que nós chegamos, onde os autores eram adolescentes de 13, 14 anos, não somente faziam crimes de ameaça, como também praticavam crimes de estelionato, de extorsão no meio digital e até sendo enquadrados aí, possível organização criminosa junto com outros adultos. Segundo ele, é importante que a vítima procure a polícia ao passar por esta situação. Sim, qualquer vítima de algum crime, seja de ameaça, calúnia, injúria, difamação, dentro do meio cibernético, ela pode, sim, procurar a polícia, registrar um boletim de ocorrência e, nesse boletim de ocorrência, narrar todo o fato e trazendo o maior número de dados possíveis. Agora, uma coisa que é interessante dizer, que no caso de adolescente e criança, é muito importante que os pais, eles monitorem os acessos dessas crianças e desses adolescentes, verificando nas redes sociais com quem ele conversa. Tanto evitar que ele possa ser um criminoso aí, um adolescente infrator no meio digital, quanto evitar que ele venha a ser uma possível vítima. E aí E aí